Tô fumando essa porra de blanche Tô fumando o codejo, tô com meus cois Tipo, os tomo é com um ane Lendo eu vou virar Te afundei na deck, fez um nível Pra fazer um vídeo e ver o que eu tô Deixando a mano, tipo um minuto Eu sou faixa preta, tipo um minuto Vem no meio queiro, vários queimam Não fui na venda, também me chamam e sem sei Amor, eu fui no play, já chato, já Gostei, eu fui no meio, eu fui no meio E sabe que eu sou queim E eu aqui, ninguém fez Eles falam que eu te viciei Eu falo que eu tô te feio Sei que os mano só paga vulgados Não pisa no Jordan que esse foi caro Se tu não me ouvi, eu vou ter que tirar